Esse é o meu jardim, as plantas, minhas rosas do deserto Flores, mais flores, e um vegetal verdinho Eu adoro essa visão das minhas rosas do deserto Olha só, isso aqui é minhas pequenininhas Olha que coisinha linda Rosa do deserto, dobrada Ainda no vasinho pequeno Olha essa Olha essa menininha Dobrada, muito lindinha Caldequezinho começando a engrossar Vasinho pequeno Aí eu estava olhando para elas E eu pensei, está na hora de trocar o vaso Olha essa aqui Apesar de ser uma menininha ainda Novinha, mas olha Como está cheia de flor Aí eu pensei assim, olha essa branca Uma coisinha Ó, vaso pequenininho Caldequezinho novo Ela é novinha Aí eu achei assim Está na hora de trocar de vaso Eu pensei, não O substrato ainda está novo Elas ainda estão novinhas Esse vaso dá para aguentar há muito tempo Olha o caldeque Esse caldeque vai engrossar muito E aí eu pensei E aí eu pensei Que a gente sabe Que está na hora de trocar O vaso Das nossas rosas do deserto Vaso das nossas mudas de rosas do deserto Aqui é minhas orquídeas Algumas, né? Algumas delas Olha essa treia Está muito bonita Aí Eu achei assim, não Não fiquei vendo, não O substrato ainda está novinho Não Ela está novinha ainda O vaso está no tamanhozinho bom Acho que não precisa Está na hora ainda de trocar, não Mas será? Será que esse não é o tamanho ideal Para trocar de vaso? No caso, para botar ela em uma cunha pequena, né? Ou em um vaso um pouco maior Porque não pode ser Muito Maior do que esse aqui, não Olha essa branca dobrada Que coisa linda, gente Olha Olha como ela está Cheia de folhas E de galhos Muito Muito mesmo Uma preciosidadezinha Que eu tirei para a minha coleção Essas eu não vendo Para fazer parte da minha coleção Aí eu peguei, tirei, botei aqui E pensei Não, não está na hora de trocar de vaso, não Aqui Aí levantei ela Essa aqui Olha aqui Já está na hora de trocar de vaso, pessoal Olha aqui Olha as raízes Está na hora de trocar de vaso E eu não tinha reparado isso Essa aqui ainda está mais ou menos, né? Mas eu acho que Que eu trocando Uma eu acho que vou trocar todas Essas aqui também está mais ou menos Acho que ainda poderia ficar algum tempo Mas Essa aqui, olha Está na hora De trocar de vaso Como está É, a gente lida com essas preciosidadezinha A gente tem que estar sempre reparando uma coisa e outra Entendeu? Sempre reparando Essas meninazinhas Ainda mais quando elas são precoces Assim Essas coisinhas lindas Olha como são Que as florações lindas Olha Que nininha Mas olha que floração Por isso Essas quatro eu tirei Para fazer parte da minha coleção Olha essa aqui Já está passando a floração Mas muito linda Olha Olha essa branca Olha Vermelha Olha pessoal Duas Ainda pode aguentar um pouquinho Nesses vasos Mas É Com certeza duas Eu tenho que urgentemente Trocar O vaso É isso aí pessoal Eu sou a Helenita Do canal Prantos e Jardins Se você gostou do vídeo Deixe o like Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva E Fica com Deus pessoal Tchau 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 Tchau